Então gente, bora ir pro react roxo, que é aquele react que eu faço quando eu peço sugestões lá naquele site roxo de live lá Só que ontem foi uma bela tragédia, porque a internet aqui tá ruim E eu achei que eu ia ter uma internet melhor, só que o pessoal que trabalha nessa internet tá derrubando as ligações, não quer me atender Então assim, aí você vê que os serviços no Brasil são muito bons, né? E tem quem queira que o estado comande mais ainda Queria saber quantos quilos de capim que a pessoa come, mas enfim Bora fazer o react aí de uma música, assim, eu acabei na live anterior, a última live que deu certo lá Eu tinha notado, e como ontem deu tudo errado pra mim, né? Como se já não desse sempre normal, naturalmente Eu acabei anotando que é Rashid, Mil Cairão Até me lembra um pouquinho, Salmo 91, isso aqui Pelo que comentaram lá na live Ele conversando com Deus Aí na hora, de que que eu lembrei? Do Dax, Dex, com a música Dear God Tem um react aqui no canal, o pessoal gostou bastante, assim E é uma música que ele o tempo todo questionando Deus, muita coisa que acontece, então Bora ver de qual é que é dessa música Mas antes, deixa eu só falar aqui, né? Se a internet deixar, eu tô fazendo live de gameplay naquele site lá É... não vou deixar nada aqui escrito não, porque o YouTube tá ferrando com tudo mesmo E, caso você queira aprender francês ou história da África Tem o professor camaronês Thierry Onomo Com uma vasta formação acadêmica Prestando seus serviços, caso você tenha interesse Os links para entrar em contato com ele estão aqui na descrição Recados dados, agora sim roda a vinheta Ei gente, Luciano, aqui é o seguinte, bora ver de qual é que é dessa Mil Cairão, né? Será que Mil Cairão ao seu lado e Mil à sua direita? Enfim, bora ver de qual é que é, sem muito papo Bem, ah, agora Ó, foi direto, que milagre Não teve aquela travadinha característica para prejudicar a gravação Nossa, aquele efeito antigo que tinha, mano Quase foi disso aí, né? Nossa, todo vídeo antigo que tinha isso aí, gente Vocês devem lembrar Vou pegar a versão com legenda, tá? Porque é bom Porque é melhor Ó Senhor Deus Essa noite eu não queria pedir nada Porque eu já pedi tanto e tanta coisa me foi dada Saúde pra correr e proteção pelas calçadas Fui invisível pra cada alma mal intencionada Mas nessa madrugada eu não me sinto bem Todo mundo dormiu e eu preciso falar com alguém Esse silêncio me tira do trilho E ninguém melhor que o pai pra escutar o desabafo do filho Mó pilha Talvez a culpa disso seja minha Sei que o senhor sempre intervém pra me manter na linha Pra que eu não vire entulho na caçamba Mas às vezes isso pesa e essa linha vira uma corda bamba Como uma cobra anda Se rastejando o mundo me quer assim Aqui cada cachorro que se lamba Caramba Fica difícil desse jeito Olho tanto pra fora e não enxergo meu próprio defeito O pecador só Carregador só Humano também chamado de sonhador só Que a colheita vem depois Ando um passo por acerto e a cada erro parece que eu volto dois Eu não sou melhor do que ninguém não Eu não mereço mais do que ninguém não Só tô mantendo os meus passos no chão Tudo o que eu peço nessa noite é perdão Porque mil cairão mil Cairão mil Mas eu não serei atingido Mil cairão mil Cairão mil Mas eu não serei atingido Teve aquela vez que eu quase morri afogado E o senhor me puxou quando eu já tinha me entregado Eu merecia um puxão de orelha Fui babaca Quando roubei anéis e uma corrente na barraca Só pra mostrar pros meus amigos Moleque exibido Não tinha noção nenhuma do perigo Ou daquela outra vez em que eu quase fui roubado E em vez disso o que eu ganhei foi companhia Até o mercado Entendi o recado Não sei o que eu fiz demais Pra ser tão bem cuidado Se já tive todo errado Bolado de trocar os passos Quase caindo pro outro lado Mas sei que alguém me carregava nos braços Me ofereceram crime Só que eu recusei Me ofereceram farinha Só que eu recusei Se a vontade era minha Eu não sei Só sei que no vale da sombra e da morte Eu fechei os olhos e passei Só tenho a agradecer por cada dia E por me fazer maior do que qualquer problema Tem quem não acredite em ti Enfim Eu acredito por saber que o senhor também acredita em mim Um pecador só Carrega a dor só Humano também chamado de sonhador só E a colheita vem depois Ando um passo por acerta Cada erro parece que eu volto dois Eu não sou melhor do que ninguém não Eu não mereço mais do que ninguém não Só tô mantendo os meus passos no chão Tudo o que eu peço nessa noite é perdão Porque mil cairão, mil cairão, mil cairão, mil Mas eu não serei atingido Mil cairão, mil cairão, mil cairão, mil Mas eu não serei atingido Não tenho o que eu quero Nem de entrar com isso na criança Problemari É isso aí, gente, ó É, cara Oi, gente, olha só Essas palavras que eu vou falar aqui Se você é ateu Se você é um ateu tranquilo Continua Se você é um ateu todinho Vai buscar um todinho E fecha o vídeo aqui, tá? Eu acho importante a gente saber os limites das coisas E respeitar as diferenças Coisa que muita gente prega Mas na prática não o faz Cara Essa música, ela é bonita Porque Ela fala do amor de Deus pra conosco Se você é uma pessoa madura Pra ouvir alguma coisa diferente Daquilo que você acredita ou não acredita Entenda Deus, como eu vou dizer aqui Como o universo Ou como boas energias Ou como até mesmo O seu chakra, sei lá A maneira como você enxerga Deus Que eu acho que Eu não me limito a ver Deus Apenas como o cristianismo prega Apesar de eu ser cristão Eu creio que Deus Ele, em sua infinita misericórdia Ele pode, sim É Estar presente em outros lugares Sabe? Até porque você vê hoje nas igrejas Uma coisa um pouquinho diferente Daquilo que ele queria, né? Mas, enfim Isso tá tudo na Bíblia Que ia acontecer nos tempos do fim Essa música mostra Só o amor de Deus pra conosco Que muitas das vezes A gente reclama Que Deus não nos dá O que a gente quer Como se Deus fosse um gênio da lâmpada Em que você esfrega Suas mãozinhas E, pimba Apareceu ali o que você quer O problema que você estava Tentando enfrentar Você fala Meu Deus Eu desejo tal coisa E, pimba Você abre os olhos O problema está resolvido Aí quando não se resolve Do jeito que a gente quer A gente culpa Deus Mas, peraí Foi ele que te enfiou nesse problema? Não Mas, ao contrário É igual o Rashid falou Na música Ele já te dá saúde Te dá condições de ir à luta Muitas vezes A gente tem coisas A gente não pensa Que Deus Nos proporciona E acha que ele devia dar mais Eu uma vez até fiz uma paródia De padrinhos mágicos Cantei ela num vídeo antigo aqui E eu vou cantá-la de novo Pra vocês entenderem mais ou menos Como é que muitas pessoas pensam Deus E eu vou colocar eu No exemplo Porque acho melhor Eu me exemplificar Como se eu fosse a pessoa Que acha a coisa totalmente errada E eu não sei se eu vou lembrar a letra Mas, vamos lá Já ouviram Já padrinhos mágicos Tem aquela introdução Luciano é um homem bom Mas só sabe se ferrar Está desempregado E tem contas pra pagar Escuridão, medo Então vou logo se afastar Jesus Cristo lá está E seus desejos vai Já já realizar Ele é Jesus O gênio da lâmpada É só esfregar as mãos E fazer o pedido Jesus é o gênio da lâmpada Tudo que eu precisar Jesus Cristo vai me dar Vou ajoelhar e vou orar Logo ele vai me dar Jesus é o gênio da lâmpada Tudo que eu precisar Ele vai me dar É só orar Tem muita gente que pensa assim Só que cara As pessoas às vezes pensam Nossa, Deus não está atendendo As minhas orações Mas o que você está pedindo a ele? Ah, eu estou pedindo um carro Pô, peraí Eu sabia que Jesus era dono De concessionária, não? Mas pensa bem, gente Muitas das vezes a gente não agradece A Deus pelas coisas que a gente tem Eu sou muito grato a Deus Pelos momentos bons e ruins Na minha vida Principalmente os ruins Que foram os que mais me ensinaram Sabe? Mas ao mesmo tempo Eu agradeço a Deus Que ele me deu dois braços Duas pernas Uma cabeça que assim Funciona até bem Mas podia ser melhor Mas eu trabalho com o que eu tenho Que eu acho que um bom guerreiro Luta com as armas que tem Afinal de contas o Link começa O Breath of the Wild Com um pedaço de pau E ao mesmo tempo Eu agradeço a ele Por todas as dificuldades Que ele colocou na minha vida Porque foram essas dificuldades Que conseguiram me fazer evoluir As partes boas, cara Você usufrui as dificuldades Você vivencia e aprende Afinal de contas Num bom RPG Você aprende adquirindo experiência E como você adquire experiência? Lutando Eu até Tive uma imagem Essa semana minha Na minha cabeça Que eu até recebi uma mensagem De um de vocês inscritos Que falou que Eu estou ajudando a pessoa A sair da depressão Eu falei Gente Você é diretamente proporcional Para aquilo que É responsável Para aquilo que cativas O pequeno príncipe já dizia E assim Eu me imaginei Como um guerreiro Num campo de batalhas Sozinho E diante de mim Um exército enorme Só que eu Estou todo furado De flechas E elas estão doendo E eu estou carregando Um escudo muito pesado E uma espada Mais pesada ainda E nem sei se eu aguento Levantá-los Só que quando eu olho Não precisaria de você ter fé Isso que muita gente Não entende Deus coloca na nossa vida Pessoas que vão Nos mudar E cabe a nós Entendermos que as dificuldades As coisas ruins Aquelas pessoas que a gente Têm vontade de estrangular Têm vontade de estrangular De tão ordinária Ruim Maldita Infeliz Que a pessoa é Aquela pessoa Também vai te ensinar Coisas Uma delas Eu não confio em qualquer um Então assim Independente da dificuldade Que você passe Gente Agradeço a Deus Eu sinceramente Eu já passei Cada coisa Ainda mais depois Que meu pai morreu Que minha vida Entrou num grande Turbilhão de emoções E ainda está Praticamente Eu percebo que sim Pode ser que demore Mas Deus é comigo Pode ser que Eu não veja mudança Mas as coisas Acontecem no tempo de Deus E pode ser que Eu pense em desanimar Mas aí Deus vai E fala assim Ah Aguenta a mão Mais um pouquinho Que vai dar certo Acho que é isso Que é importante A gente ter fé Mesmo que pareça Que não As coisas vão dar certo É difícil a gente Viver melhor Nesse ano de 2020 Mas Vale a pena A gente Perseverar E acreditar No amanhã Mesmo que o hoje Não seja bom A vida não é só De coisas boas E ruins Mas é uma mescla Dos dois Beleza? Então é isso gente Espero que vocês Tenham assistido Tenham gostado E nos vemos Nos próximos vídeos Fiquem com Deus Que Deus abençoe E até a próxima Tchau gente Fui Tchau Tchau Tchau